Em uma entrevista exibida por um canal de televisão da Rússia, o presidente Vladimir Putin se mostrou confiante em relação à economia do país. Em dezembro, o chefe de Estado havia dito que a crise econômica duraria dois anos, mas agora acredita que talvez o fim possa acontecer mais rápido. Especialistas acreditam que nós passamos pelo pico dos problemas em termos de reembolso de créditos externos para nossos bancos e o setor privado. O rublo se estabilizou e está mais forte e não houve catástrofe. A forte desvalorização do rublo em dezembro provocou uma grave crise econômica na Rússia, a maior nos 15 anos de Putin no poder. Mas desde o início de março, a moeda vem se recuperando em comparação com o dólar e na quarta-feira voltou a ser negociada abaixo dos 50 rublos pela primeira vez desde novembro. Com o cenário, as autoridades esperam uma crise menos agressiva do que o previsto. Ao comentar as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia por seu papel no conflito no leste da Ucrânia, Putin considerou pouco provável a retirada porque, segundo ele, esta é uma questão política. O presidente admitiu que as sanções têm um impacto negativo para as famílias, mas afirmou que o país deve aproveitar para alcançar novas fronteiras de desenvolvimento e corrigir a política econômica.